Uma retrospectiva dos principais assuntos que marcaram a advocacia piauiense no ano de 2011. Vamos mostrar ações que deixaram a OAB Piauí mais próxima dos advogados e sintonizada com os interesses da população. Para começar, uma entrevista com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, Sigifroy Moreno. Neste programa, não poderia faltar uma entrevista especial com o presidente da OAB Piauí, Sigifroy Moreno. Vamos fazer um balanço das ações da OAB no ano de 2011. Olá, presidente. Tudo bem? Tudo bem. Este ano, a OAB teve como uma de suas prioridades a ampliação da sala dos advogados e a criação de duas novas subseções. Além disso, foi implantado um novo sistema operacional. De que forma que essas atividades podem melhorar no dia a dia do advogado? De fato, nós dispensamos uma atenção especial aos colegas advogados, tanto os da capital como do interior. Reestruturamos e reequipamos e entregamos, inclusive, novas salas dos advogados nas comarcas que têm uma maior movimentação processual e criamos duas novas subseções, a de Campo Maior e a de Bom Jesus. E isso foi um anseio, uma resposta a um anseio da classe dos advogados instalada nessas cidades e regiões e determina efetivamente uma proximidade da OAB com esses colegas. Faz-se importante destacar a imperiosa necessidade de a Ordem estar presente em todos os locais, em todas as regiões do nosso Estado. E a Ordem, atendendo esses anseios, se fez presente e vai ampliar muito mais essa participação em 2012. Sobre o sistema operacional da OAB? É, de fato, nós instalamos há alguns meses um novo sistema operacional no âmbito interno da OAB Piauí, de modo a permitir que todos os processos ou procedimentos que tramitam na nossa casa sejam pelo modo virtual, processo eletrônico. Isso quer dizer que o advogado, de forma bem simples, se ele quiser, por exemplo, ter acesso a uma certidão negativa que retrate sua situação funcional no âmbito da Ordem, ele, do seu computador, do seu escritório, até mesmo da sua residência, onde tiver a internet, ele vai ter a possibilidade de ter acesso a certidão negativa. Se, por exemplo, ele quiser ter acesso a boletos para colocar em dia sua anuidade, também via internet ele vai poder ter acesso a esse boleto. Isso traz mais eficiência, isso traz mais celeridade, isso traz mais transparência. Enfim, é o que nós queremos à frente da Ordem. Possibilitar uma comodidade para o colega advogado de modo ágil e transparente. Os cursos da ISAP também contribuíram com a formação continuada dos advogados. Além disso, eles contam também hoje com o piso salarial estadual. Essas ações são importantes para a manutenção da classe? Bom, não tenha dúvida disso. Só para termos uma noção, nos últimos meses foram disponibilizados seis cursos de pós-graduação a nível de especialização através da nossa Escola Superior de Advocacia. Três em Teresina, três no interior do Estado. Isso se mostra essencial porque a formação continuada, o aprimoramento cultural e profissional do advogado se faz necessário. Além disso, nós criamos no âmbito da OAB Piauí, inclusive de modo pioneiro no país, o piso salarial do advogado empregado. Isso é trazer dignidade, trazer melhores condições de atuação para aquele advogado que inicia sua atividade. Muitas vezes, infelizmente, nós estávamos a acompanhar os advogados trabalhando, mas sem ser remunerados de forma condigna. Criando-se o piso salarial do advogado empregado, nós estaremos colocando no patamar merecido de respeitabilidade essa atividade e a figura do advogado. O ano de 2012 será um ano atípico, nós teremos as eleições. E a OAB Piauí criou uma comissão de direito eleitoral. De que forma que ela pretende trabalhar? Tradicionalmente, nós criamos essas comissões para atuar pontualmente nas proximidades das eleições. Este ano fizemos diferente. Criamos uma comissão permanente de direito eleitoral no âmbito da horta, que já está funcionando e que, por exemplo, agora no mês de maio, vai estar realizando um grande seminário justamente sobre essa matéria, sobre direito eleitoral. Nós inovamos esse ano porque as eleições municipais que se avizinham no país são de extrema relevância e a ordem sempre é chamada a opinar e participar desse procedimento. Portanto, com bastante antecedência, criamos uma comissão permanente de direito eleitoral que um bom trabalho seguramente vai realizar, até porque, na forma da experiência acumulada nos últimos anos, esse trabalho dessa comissão sempre trouxe excelentes reflexos para as eleições, trouxe excelentes resultados para a adfocacia e para o próprio pleito. Outro ponto importante das ações desse ano foi a criação da TVOAB. Como o senhor define esse projeto? É uma forma de interação, de envolvimento, de integração da adfocacia e da OAB com a sociedade. Esse era um sonho que nós acalentávamos e transformamos isso em realidade que, inclusive, estamos tendo o prazer de participar desse programa. A TVOAB é uma forma de comunicação, de aproximação da adfocacia, da realidade do dia a dia da OAB com os outros segmentos da sociedade, principalmente para trazer, mostrar esse resultado da nossa atividade, até porque a ordem tem várias iniciativas que têm um reflexo direto na sociedade. E nós estamos colocando na prática essa realização, transformando em realidade esse sonho e espero que estejamos trazendo bons efeitos para a sociedade, para a adfocacia como um todo. Para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os advogados e para toda a sociedade piauiense. Eu queria agradecer a toda a adfocacia piauiense e a sociedade piauiense, que acreditou nesse trabalho realizado pela OAB-Piauí ao longo de 2011 e desejar-lhes, em 2012, de força, de revigoração, de muito fortalecimento para que nós estejamos com todo o gás, com toda a capacidade, com toda a nossa garra, construindo uma sociedade melhor, colocando a adfocacia no nível de respeitabilidade e de dignidade que ela merece e que estejamos, ao final de 2012, também comemorando muitas outras vitórias para a nossa sociedade e para a adfocacia no nosso Estado. Obrigada pela presença, presidente. Nós é que agradecemos. Um evento que destacou o Piauí no cenário da Advocacia Nacional. A Conferência Estadual dos Advogados, realizada pela OAB-Piauí, trouxe palestrantes de todo o país para o Estado. A Advocacia do Piauí em destaque. O Estado sediou, no mês de setembro, a Conferência Estadual dos Advogados. O evento contou com a presença do presidente do Conselho Federal da OAB, Ofica Valcante. Olha, esse é um evento que congraça toda a advocacia piauiense. Ao lado disso, também congraça conosco, advogados, os coordenadores de cursos daqui da região Nordeste. Estamos realizando aqui um encontro regional de ensino jurídico para discutir com os colegas da academia, cada vez mais, no sentido de se aperfeiçoar o ensino jurídico no Brasil. Além da conferência, foi realizado o segundo Fórum Regional de Educação Jurídica do Nordeste. A Ordem dos Advogados do Brasil, através do seu Conselho Federal e através da sua Comissão Nacional de Educação Jurídica, tem demonstrado uma preocupação com relação à qualidade dos cursos jurídicos existentes no país. Não com relação à quantidade, inobstante, nós acharmos um número bastante representativo. Hoje são quase 1.200 cursos jurídicos existentes. Mas se todos, ou se pelo menos a grande maioria desses cursos jurídicos, fossem bons cursos jurídicos, nós teríamos os reflexos da qualidade destes bons cursos jurídicos. A seccional piauiense marcou presença durante a 21ª Conferência Nacional dos Advogados. Advogados piauienses ministraram palestras e assumiram importantes funções durante a 21ª Conferência Nacional dos Advogados, como o presidente da OAB Piauí, Sigifroy Moreno, que mediou a discussão sobre controle da comunicação, e o conselheiro federal, William Guimarães, que fez a relatoria do painel sobre direitos políticos. O coordenador da Comissão de Ensino Jurídico, Eduardo Diniz, ministrou palestras sobre educação na área jurídica. E o conselheiro federal, Norberto Campelo, falou sobre direito fundamental do idoso à vida digna. No próximo bloco, vamos relembrar algumas ações sociais promovidas pela OAB Piauí. Dedicada às principais lutas travadas em defesa da sociedade e dos advogados, a OAB Piauí se destacou ao longo do ano no aspecto social. Acompanhe algumas dessas ações. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor auxiliou de maneira incisiva o referido público. Se destacou em áreas como telefonia, estacionamento, metrô e até postos de combustíveis. Outra comissão que deve ser evidenciada é a de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, que teve a inclusão como principal ponto. A OAB Piauí lançou a campanha Corrupção Zero, que ganhou adesão de diversos órgãos. No mês de agosto, a OAB Piauí lançou oficialmente a campanha Corrupção Zero. A iniciativa tem como principal objetivo agilizar o julgamento de processos relativos a casos de corrupção e assim combater a impunidade. A campanha recebeu o apoio de várias instituições, como a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal, entre outros. Preservação do meio ambiente. Esse assunto marcou o trabalho dos advogados com a criação do Comitê de Defesa da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba. Este ano de 2011, falou-se muito em proteção do Rio Parnaíba. A OAB Piauí deu pontapé inicial para a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba. Na verdade, a degradação do Rio Parnaíba vem de longe. E era preciso que nós, inclusive da sociedade civil, tomássemos uma iniciativa. E esta agora, depois de muitos anos, veio a se concretizar com esta reunião aqui na OAB, com a participação de vários órgãos, do Poder Judiciário, do Ministério Público, de órgãos do governo estadual, visando a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba. A preocupação com o meio ambiente deve continuar a ser parte das discussões na sociedade. E segundo Carlos Augusto Brandão, as bacias dos rios são fonte de vida. A criação de um comitê de bacia não é algo simples. É algo que exige um esforço concentrado, articulado, de três vetores. Que é o vetor da sociedade civil, o vetor dos usuários e o vetor da institucionalidade pública. A Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí, CAAP, é conhecida como Braço Social da OAB no Estado. Ela completou 31 anos de muito trabalho. Em 2011, a CAAP, Braço Social da OAB Piauí, comemorou 31 anos de trabalho voltado ao advogado. Um órgão social beneficente, sem fins lucrativos, cuja sua finalidade estatutária é prestar assistência social, previdenciária e de saúde aos advogados e estagiários regularmente inscritos na seccional. Neste ano, a CAAP promoveu diversos trabalhos, inclusive ações sociais. O piauiense Cássio Nunes Marques foi empossado como desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele foi indicado pela OAB para disputar o cargo. No dia 13 de abril deste ano, a posse do desembargador federal, Cássio Nunes, foi festejada por todos. Depois da indicação, dentro de uma lista tríplice pela OAB Piauí, o desembargador foi escolhido pela presidente Dilma Rousseff como novo desembargador federal. Em sua quinta edição, a festa dos advogados foi bastante prestigiada. Além de atrações musicais, a OAB Piauí sorteou um carro para os profissionais. Em sua quinta edição, a festa do advogado, promovida pela OAB seccional Piauí, reuniu mais de 4 mil pessoas e brindou o encerramento das festividades pelo Dia do Advogado, comemorado no último dia 11 de agosto. O presidente da OAB, Cisgifroi Moreno, apontou que ao longo de todo o mês, várias ações foram promovidas para celebrar essa profissão. E para a coroa à noite, uma belíssima premiação. Um carro zero quilômetro que foi sorteado entre os advogados. De quando os advogados não vivem só trabalhando, eles precisam comemorar também. E principalmente aqui no Piauí, os advogados têm muito o que comemorar. Então, já seguindo uma tradição, a gente completa a quinta edição da nossa festa, sempre regado a muita pompa e trazendo circunstâncias especiais para os advogados piauienses. O programa fica por aqui. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, deseja a você um ano novo cheio de realizações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto